As águas de São Francisco estavam por cima da ponte Esse é um grande motivo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom, foi obrigado a voltar A casa do meu amor, passei a noite boa Fiquei a noite inteirinha, ao lado da moreninha esperando As águas baixavam Enquanto as águas baixavam, eu tomava café quente Muitos beijos e abraços, aumentava o amor da gente E eu pedi assim